As imagens assustam, porém, as vítimas continuam internadas, mas façam bem O acidente foi registrado nesta segunda-feira, dia 29, na vicinal 12, na zona rural do município de Brasil Novo, no sudoeste do Pará Deixando duas mulheres feridas As vítimas foram identificadas como Karine Bocaiuva e uma segunda mulher de prenome Raimunda De acordo com as informações, Karine Bocaiuva era quem dirigia o carro no momento em que sofreram o acidente Ainda de acordo com as informações, as duas retornavam na comunidade Recanto Feliz, na vicinal 12 Para a agrovila da mesma vicinal, onde as mulheres residem E em uma subida, conhecida como Ladeira da Onça, próximo à Unilção O veículo apresentou uma falha no sistema de freio, fazendo com que a condutora perdesse o controle da direção Batendo na ribanceira e o carro acabou capotando Uma equipe do SAMU de Altamira foi quem fez o socorro das vítimas e as encaminhou ao hospital regional Onde as duas estão internadas Karine Bocaiuva, que teve escoriações, quebrou uma costela, perfurou o pulmão e passa por um tratamento de limpeza E deverá passar por cirurgia, passa bem e está consciente E diz-se ter nascido de novo A outra mulher, a Raimunda, teve alguns ferimentos e continua internada em observação Mas sem nenhuma gravidade O carro em que as duas estavam ficou bastante danificado